Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 0 e Palmeiras 0. Bom, vamos tentar analisar esse jogo, né? Ah, cara, jogo empate 0x0. Vivo falando aqui, é aquele jogo que dá vontade de... que a gente sente que perdeu 90 minutos da nossa vida, né? Porque, embora tenha acontecido algumas coisinhas ali, mas enfim, né? Vou tentar ao máximo não ser clubista aqui pra falar desse jogo. O resultado pra mim foi justo, né? 0x0 ali, acho que foi bem justo mesmo. Eu sempre falo assim, ah, um empate com gols, prefiro que seja empate com gols, mas um 0x0 foi justo, cara. Foi justa o que foi essa partida entre Corinthians e Palmeiras. E, cara, quando a gente fala de um Corinthians e Palmeiras, você imagina, sabe, outra coisa, não isso que a gente viu hoje. E é que eu sei que já teve tantos jogos que o Corinthians perdeu de goleada, que o Palmeiras perdeu de goleada, que um tava bem melhor do que o outro ali, mas mesmo assim você vê a atitude dos jogadores, dos que estavam perdendo, a atitude diferente dentro de campo, sabe? E não de... aquele parece joguinho de compade, mas enfim, falando do resultado em si, 0x0, né? Ah, mas o Palmeiras teve aquele lance ali no finalzinho, que poderia ter sido gol, então merecia. Não acho, porque o Corinthians também, da mesma forma, no primeiro tempo. Aí a gente teve o Maicon, que perdeu um gol aí, o Everton faz uma defesaça, e no segundo tempo a gente teve o lance do jogador do Palmeiras, que também perde o gol, e o Cássio faz uma defesaça. Ali eu acho que, assim, você pode dividir, porque foi mérito tanto do desmérito dos dois, de perderem os gols, né? Que é aquele famoso gol feito, só que mérito também dos dois goleiros ali, porque a gente, Cássio e o Everton, são dois goleiraços que a gente tem hoje no futebol brasileiro, isso é fato, né? Então fizeram jus ali aos nomes que eles têm como goleiro, né? E aí, beleza, tipo assim, no jogo, no geral, acho que o Palmeiras, você vê que é um time mais organizado, né? Você vê que é um time treinado, um time que tem o meio campo, que toca a bola, mas trabalha mais a bola, um time que quando ele pega a bola, já vai, ataca, não levou muito perigo, assim, na defesa do Corinthians e tal, mas foi um time que teve mais a bola, que trabalhou mais a bola, era mais organizado. E do outro lado, aí você tem um Corinthians que parece que tá todo perdido, que você vê desde o início do jogo, com a escalação do Luxemburgo, que foi montado um time pra se defender, e aí você chega, por exemplo, no segundo tempo ali, com 30 minutos, mais ou menos, já parece que o Corinthians já tá na... que os jogadores ali já tá naquela de falar assim, ai, vamos ficar aqui nessa de tentar um 0x0. E cara, só que aí você esquece que você tá jogando dentro da sua casa, né? E não só dentro da sua casa contra o seu maior rival, mas precisando pontuar no Campeonato Brasileiro. No fim das contas, quem saiu ganhando nessa? Óbvio que foi o Palmeiras, no primeiro jogo ganhou, e conseguiu um pontinho fora de casa pra um time que tá aí disputando o Campeonato Brasileiro e o Corinthians, né, disputando pra não ser rebaixado com essa situação. Você somar um ponto dentro de casa, não é bom, cara, não é bom. Ah, mas é o Palmeiras, um time que tá melhor, realmente, o time do Palmeiras é mais organizado. Cara, a verdade é que, num geral, né, num geral ali, o Palmeiras é organizado tanto desde a diretoria até o futebol, né, desde a diretoria, a comissão técnica até o futebol. E aí o Corinthians é desorganizado já, começa pela diretoria do Corinthians, incompetente, um elenco mal montado, com um monte de jogador que não aguenta jogar, né, comissão técnica aí, treta de Luxemburgo com o Maziotti, que, por sinal, num derby, né, num derby ali, um dos jogos mais importantes do ano do Corinthians, que é sempre você enfrentar o seu rival, você não conta que você é o melhor jogador que é o Renato Augusto, né? E aí, renova, gente, com o Renato Augusto? Chega, né? Chega de pedir renovação de Renato Augusto, porque, ah, mas olha só, quando ele tá em campo, ele ajuda. Quando ele tá em campo, quando? Quando? Renato Augusto, que ficou fora da fase de grupo da Libertadores todinha, só ficou disponível no último jogo, já que não adiantava mais de nada, praticamente, e aí, de novo, a gente, cadê Renato Augusto? Num clássico, cadê ele? Não, cara, não sentiu a panturrilha, sentiu a coxa, sei lá o quê. Então, chega, meu, gratidão, beleza, foi um baita de um jogador, ajudou muito o Corinthians 2015, ajudou nessas últimas temporadas aí que ele chegou também, mas já era, cara, já era, chegar a dezembro, agradecer e tchau, para de pedir renovação de Renato Augusto, né? E aí, cara, é... Não tem muito o que falar, não tem muito o que falar, né? Eu acho que antes do jogo, né? De acordo com o que a gente via o Corinthians nos últimos jogos, acho que teve muito torcedor que imaginou que poderia ser um amasso do Palmeiras contra o Corinthians. Eu confesso que, por um momento, né, assistindo aquele jogo do Corinthians estudiantes, na minha cabeça, se o Palmeiras jogasse daquela mesma forma, o Corinthians estava ferrado, né? Mas é fato também que o Palmeiras não fez aquele jogaço, assim, teve mais a bola, mas, né, arriscou alguns chutes de fora da área, aí o Corinthians tem o quê? Tem o Yuri Alberto, que na hora de chutar para o gol não levanta a cabeça, né? Cara, no geral, eu não acho que ninguém foi, assim, horrível, mas também ninguém foi excelente, né? Acho que dá para tirar pontos positivos da partida do Lucas Veríssimo, acho que ele fez uma excelente partida do Lucas Veríssimo, o Moscardo fez uma partida mediana para mim, o Yuri mediano, o Fábio Santos acho que piora em campo, várias bolas nele, no meio das pernas do Fábio Santos o tempo todo, o Cássio, por conta da defesa, né? E, cara, o Juliano até que fez uma partida acima do esperado, né? Normalmente a gente vê o Juliano ali, é sempre um desastre em campo, mas até que ele fez uma partida acima do esperado. Tanto que foi ele que dá aquele passe para o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto toca para o Michael e o Michael perde o gol, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar... Ah, tá, né? Teve o árbitro, Daronco. Cara, o Daronco é ridículo, o Daronco captando o árbitro e ainda ser árbitro FIFA, né? E é impressionante. Aqui não estou falando só em prol do Corinthians, não, eu falo dos dois mesmo. Tanto a torcida do Palmeiras reclamou do Daronco e a torcida do Corinthians também, porque é um árbitro fraco, é um dos piores que a gente tem no Brasil hoje, isso é fato. Mas enfim, né? Aí teve a expulsão lá do Murilo, jogador do Palmeiras, né? O zagueiro ali já no segundo tempo, no finalzinho praticamente. E teve a expulsão do Michael. Cara, aquele lance, sem brincadeira. Eu sei que o Michael tentou parar a jogada lá, mas foi um lance criminoso do Michael, mano. Sem brincadeira. Tipo, sem noção, sem noção. Cara, eu estou falando isso... Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Hendrick, beleza, que entrou ali e tal, mano, o Michael foi no joelho do moleque, do moleque, do moleque aí que tem uma carreira inteira pela frente aí, não sei o quê. E aí o Michael vai no joelho, você imagina, você causa uma lesão grave no moleque, mano. E tipo, estraga a carreira do menino, é nem o início da carreira do menino. Enfim, achei que o Michael foi bem... Bem... Alá Fagner, né? Num lance desse ali. Enfim, não é porque, tá vendo? Não é porque é jogador do Corinthians que eu passo o pano, não. Achei ridícula aquela... A forma que o Michael entrou ali pra parar o Hendrick, mano. Foi no joelho do moleque, enfim, né? Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave aí pro Hendrick. Enfim, cara, é isso, né? Provavelmente o Luxemburgo permanece no cargo do Corinthians como treinador. Vai ser isso aí. E eu já vou cantar aqui pra vocês o que vai acontecer, tá? Que é sempre isso. É só vocês analisarem aí os últimos treinadores do Corinthians. Agora a gente vai ter uma pausa, né, de data FIFA, Ou seja, o Corinthians volta a jogar daqui 10 dias, né? O que que vai fazer? Poderia trocar de treinador agora? Poderia, né? Porque na minha cabeça, o Luxemburgo é a certeza do fracasso. O Luxemburgo hoje, pra mim, é a certeza do fracasso com os próximos jogos que o Corinthians tem. Então eu prefiro a dúvida. Ah, mas e se vier não sei quem? E se vier o Lisca? E se vier o Roger Machado? Eu prefiro. Eu prefiro a dúvida do que apostar na certeza que é o Luxemburgo hoje, que pra mim é fracasso. Então eu preferia que viesse um outro treinador. E aí, você teria esse período pra treino, né? Esses 10 dias aí pra treinar. O Mano Menezes tá livre aí, não sei o que, enfim. Né? Você teria esses 10 dias aí pra treinar. Só que o que vai acontecer? Não. Vão permanecer com o Luxemburgo. Aí volta, na hora quando voltar os jogos ali. Aí passa 3 jogos, ele não vence os 3 aí e manda embora. É, 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 é. Prática da diretoria do Corinthians. Foi assim com o Silvinho, que deu pré-temporada. Aí voltou. Deu 3 jogos, foi mandado embora. Foi assim com o Lázaro, né? Foi eliminado pelo Ituano. Aí tem, tem 30 dias. Volta, é, comanda o time com 3 jogos também. Aí manda embora. É, é o Corinthians. É o Corinthians da área dessa diretoria incompetente aí. Essa vergonha. Enfim, né? Não vai ter react, porque 0x0 não tem nem como ter react, né? Enfim, esse foi o pós-jogo. É nóis. Respeita as minas e vai Corinthians. Tchau, tchau.